E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é o retorno do Uno. Isso mesmo, minha garagem tá um pouco vazia, né mano? Cês tão vendo que tá faltando aqui o Uno, mano. O Uno, ele tá sempre aqui, ó, nesse lugarzinho. E pra quem não sabe, o Uno, ele estragou, galera. Ele tinha queimado um negócio no som lá, que eu não entendi muito bem. Só que o Uno, galera, não tá aqui em casa. Ele tá lá no pezão. Por quê? Ele precisava de alguns ajustes e de regulagem, sabe? E agora parece que o Uneira, mano, tá de volta. Vamos lá pra gente ver o jeito que tá o negócio. O Uno é um projetinho que eu já tô fazendo há bastante tempo e eu tava aqui agora pensando em algumas coisas pra fazer nele. Eu tô vendo de colocar nele suspensão a ar. Eu acho que uma suspensão a ar ia ficar muito louca no Uno, tá ligado? Então eu acho que pode ser a próxima mudança aí que eu vou fazer nele. E depois eu quero fazer a interna, mano. Eu quero fazer a interna, eu quero mudar a interna dele completamente. E quem sabe eu não tenho até que ir pra São Paulo pra fazer isso. Porque tem um cara lá em São Paulo, mano, que manja muito. Que chama Kairon Reis. Vou deixar aqui o Instagram dele. Comenta lá no Instagram dele pra ele ajudar a gente no projeto do Uno e fazer a interna, mano. Comenta lá que o cara, mano, domina demais, velho. Outro projetinho meu que tá aqui firme e forte é a Today, mano. Tava com problema aí pra ligar, mas depois que eu dei uns rolê nela pra rua aí, dei um acelero mais forte, ela voltou a ligar, mano, ó. Filé, velho. Filé. Detalhe, eu não esquentei ela antes dessa partida. Já liguei ela, mas tem algumas horas, sabe? Mas bagulho tá muito duro. É, louco. Fala aí, cachorro. Essa moto não é monstra. Ih, morreu. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos lá no pezão que eles estão esperando a gente pra buscar o Uno. E eu tô muito ansioso pra pegar esse carro e ver se o som dele tá pancada mesmo. Igual sempre teve, mano. Tô com muita saudade do Uno porque o somzinho dele, vocês sabem, né, mano? Causa demais. Então, bora lá comigo. Vamos lá. Mano, cheguei aqui no pezão e ó o Neira aí, rapaziada. Tá aqui, processo de regulagem. Já mudamos aqui, ó. Já eliminamos até o cabo de vassoura, hein? Eliminou o cabo de vassoura. Ih, tá regulando tudo aqui, mano. Vai ficar top. Eu só quero entender aqui o que que esse pessoal tá fazendo. Porque, mano, ó, tem até um notebook conectado no Uno, velho. Tem até um notebook conectado no Uno. Eu tô aqui com o Ricardo aqui, ele é da Stetson. E, mano, tá dando um talentinho aqui. O que que nem tá aprontando, Ricardo? Conta pra galera aí. Não, a gente vai fazer um alinhamento no Uno aqui, né? Pra gente pegar todas as partes de frequência exatas que o seu sistema vai tocar. A gente vai fazer a questão do limiter também, pra não deixar passar distorção, né? Que a gente tá usando o processador da Stetson 2436, que é o via Bluetooth. E a gente vai fazer a estrutura de ganho também dos módulos da Stetson. Rapaz, agora o negócio vai ficar fofo, hein, mano? Vai ficar fofo agora. Aí tá o Elias aí também, que é da Stetson. O Elias também tá dando um talento. Ele é da Stetson. Vem, galera. É isso aí. Temos aqui hoje, né? Pra regular o sistema do som do carro do Mike. Vim aqui hoje, eu sou o suporte técnico da Stetson alto-falante. Tô aqui junto com o Ricardinho da Stetson, né? Pra nós fazer um alinhamento, né? Tirar as curvas de resposta das caixas, né? Pra depois nós tá fazendo os crossover, fazendo o limiter, como o Ricardinho falou. Temos um sistema quatro vias, né? Todo o Triton, né? Os equipamentos do Triton alto-falante. Sistema aqui hoje pra fazer o melhor pro nosso amigo Mike. Desse jeito não tem nem como o som não ficar bom, né, mano? Fala aí, ô Roger. O Roger também ajudou a gente nesse projeto aí, lá da de som. O que você tá achando aí? Então, Mike, a gente agora trouxe o pessoal, tanto da Stetson quanto da Triton. Agora tá formado aqui, né? Agora tem... A artilharia mais pesada que tem aí pra regular esse som. E ficar redondo do jeito que tem que ser. E não ter mais nenhum problema só por ti. Não é um probleminha, né? Vai tocar mais forte agora. Agora vai. Agora vai. Na hora que a gente for tocar lá, a gente vai falar um pouco dos equipamentos. Um pouquinho da prioridade de cada um pra galera aí, ouvintes aí, assinantes do seu canal. Entender o que é o som do Uno. Pézão, fala aí. Nós tava precisando dessa regulagem eletrônica de verdade, né? Essa regulagem de zona bruta, né? Tava. Agora vai puxar barato. Agora tem que estourar o negócio pra nós ver o que vai dar, né? Pra ficar legal, né? Já fazia um tempo aí que a gente tava aguardando pra fazer essa regulagem, né? O Pézão. E agora, mano, vai ficar top, galera. Vai ficar top. E a gente já tava aqui até cogitando e talvez fazer alguma mudança aí no som do Uno. Não sei. O meu amigo ali da Stetson deu uma ideia aqui, ô Pézão. Que eu não sei não. Eu tô quase abraçando a ideia dele. É mesmo, cara? É. Vai que é bom o negócio, né? É ruim não, né? Tá me dando uma ideia ali. De mudar no som, galera. Que, mano... Eu não vou dar muito spoiler. Mas é uma ideia que pode até, tipo assim, chacoalhar os cabelos, tá? Até chacoalhar os cabelos. Vamos esperar aqui, mano. Terminar essa regulagem monstra que tá sendo feita. Os equipamentos dos caras tudo aqui, ó, mano. Tudo em cima do Uno aqui. Pra o negócio ficar bom. E vamos aguardar aqui. Fica pronto. Já, já. A gente vai fazer o teste. E aí nós vamos ver se o negócio vai estralar ou não. Galera, o negócio é o seguinte. O som tá regulado. E chegou o momento aqui da gente fazer o teste. Quero ver se esse negócio aqui vai estrondar mesmo, velho. Ele fez um monte de regulagem aqui nos módulos aqui, ó. Regulou tudo. Eu só preciso lavar esse carro na hora que chegar em casa, mano. Olha a cor que tá ele, velho. Tá muito sujo, mano. Sério. E agora chegou a hora, né? Tá ansioso aí pra ver o trem tocar ou não? Tô, tô ansioso pra caramba, hein? Vamos ver ele agora, hein? Qualidade aí, né? Vamos ver. Fala aí, agora o trem tá reguladinho ali. Agora tá tudo certo, hein, galera. Já vai erguer aqui. Pronto pros racha ou não? Vamos ver. Vai nessa aí. Vixe Maria. Será, rapaziada? Vamos ver. A intenção aqui agora é aumentar a qualidade. Não o volume. O volume é muito alto, sabe? Mas com qualidade. Vamos ver. Mano, o negócio ficou pancada. Chegou até doeu o tímpano aqui, velho. O que vocês aprontou ali mesmo? E aí, pai? Regulou tudo mesmo o negócio? Pai, nós fizemos o que a gente tinha que fazer, né? Deixar tudo no seu devido lugar, fazer o alinhamento do seu sistema, colocar os remiters no processador, tá certo? E conseguimos extrair um bom resultado aí com os produtos Triton, amplificador aí, estética. O Ricardinho vai estar falando sobre amplificação, né? Nesse projeto contém o nosso alto-falante de subgrave Shiver Bass 3.8. Contém também o alto-falante de médio grave nosso 8XRL 600, né? Que ele suporta 300 watts RMS. E o nosso drive, né? O TRD505, nosso drive F9, tá certo? Vou deixar a minha parte aqui. Quero deixar o meu agradecimento já à loja do Pesão aqui, se você deu o espaço pra nós estar fazendo alinhamento no sistema. E ao Mike aí, que é o proprietário do Uno. É, mano. Obrigadão mesmo, velho. O cara deixou aqui o negócio no trinque. E galera, o meu som, mano, é um som que, tipo assim, dá pra extrair com mais potência dele ainda. Só que mais pra frente eu vou ter que acabar colocando mais bateria, tá ligado? Mas no momento ele tá atingindo a qualidade máxima dele e a potência também. Fala aí, né, Ricardinho? E aí? Pô, agora tá remonta. Agora ficou chique, hein, Mike? Agora ficou do jeito que tem que ficar mesmo. Com todos os cortes, pesquisas, tudo. Limitador, cornetera ali, regulada. Tudo funcionando certinho. No projeto do Mike, a gente tá utilizando a nossa linha EX, né? Que é a EX5000. E a EX1K6, a EX1600 RMS e a linha HL, que é pra tocar os fenólicos e a Titânico. Rapaz do céu, tem tanta coisa ali no meio. E o nosso processador, né, que tá fazendo todo o serviço do alinhamento, que é o STX2436. Mano, e resultou nessa caixa de som gigante aqui do Uno, mano. Ó, brigadão, mano. Obrigado, você, Mike. Ó, queria agradecer a Stetson, a Triton, ao pessoal da GigiSol, ao Pesão também aqui. Vou deixar o Instagram aqui de todo mundo. Vocês seguem lá. Quem quiser montar um som, mano, entre em contato com eles. Adquira os produtos dele aí, que vocês estão vendo que o som do Uno ficou top, né, mano? Ficou top. Ah, agora vamos dar mais um grauzinho do som ali pra nós ver, né? Ó, musiquinha boa aqui pra nós testar aqui agora. A do meme do caixão, hein? A do meme do caixão, ô, Pesão. Vamos ver. Essa mesmo, rapaziada, ó. Vamos ver. Sem palavras, sem palavras, Zé. Mano, o negócio ficou muito forte. Mano, sem palavras, queria agradecer muito a essa equipe aí, que cuidou do meu Uno. Fez isso nele, ficou pancadão. Agora sim, galera, o som do Uno tá redondo. E vamos rezar pra não dar nenhum problema, né? Porque Zé, com pin de ferro, né, consegue estragar as coisas. Eu tenho um dom impecável. Mas vamos pensar em coisa boa. Afinal, o carrinho aqui do canal tá de volta. Já falei pra vocês no começo do vídeo que eu tô querendo fazer várias mudanças nele. Suspensão, interna e até o motor eu posso mudar dessa vez. Então, mano, segura aí que o projetinho do Uno pra esse ano só tá começando. Lembrando aí que tem vídeo novo aqui no canal todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Então, se inscreve aqui e me segue lá no Instagram também. Eu tô postando muita coisa por lá. Bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu. Fui. E até a próxima, hein, é nóis.